Milon, você aposentou, mas tem chance do Marlon aparecer no cenário? Imagina, mano. Eu volto a jogar e, em vez de meu nick ser Milon, eu mudo meu nick pra Marlon. Aí é outra pessoa, né, mano? Não é o mesmo, cara? Será que o Marlon seria bom no League of Legends? Tá ligado? Deu vontade de voltar a jogar só pra usar o nick, tá ligado? Só por causa disso. Bom... Estamos contra o Erasus novamente e o Agrotec novamente. Cara, ó, eu vou ensinar um bagulho pra vocês. Um game matchup que tem muito sustain, é legal você pegar o W e botar três W aqui, ó. Atrás, aqui a R4. Aí, tipo, você vai lá, troca com os caras e depois se heal inteiro, tá ligado? Mas talvez aqui não role. Porque eu já perdi o tempo, você tem que deixar os W preparados antes. Será legal agora a gente resetar isso aqui. Boa, foi flash do Velcroz ainda. Coisa linda, coisa linda. Eu tô curtindo chuva de lâminas no bardo, viu? Pô, era dive aqui, hein, velho? Esse cara se controlou. Eu morri, mas foi worth. Tipo, eu nem precisava ter morrido se o Kajix ficasse aqui. Mas tá de boa, não foi ruim, não. Morreu, hein. Eu podia ter estrenado a Soraka ali. My bad. Cara, eu vou vazar, esse cara tá morto. Não entendi muito bem. Oh, matou. Tá bom. É que eu achei que tinha um Graves por aqui, tá ligado, rapaziada? Aí eu não ia dar kill pro cara também. Não dava pra salvar ele ali, by the way. É o próprio Red Bardo. Não, meu bardo, não dá pra comparar o meu bardo com nenhum bardo, tá? O meu bardo era diferenciado. Meu Deus. Não dá pra comparar o meu bardo com nenhum bardo, tá? O meu bardo era diferenciado. É conteúdo, rapaziada. É conteúdo, velho. Vocês acham que eu erraria aquilo ali de propósito, mano? Pelo amor de Deus. Quem sabe, sabe que eu sou o mais exímio. É conteúdo, velho. É, pô. Eu falo diferenciado, daí depois eu faço o humor. Vocês estão ligados como é que é, né, mano? Caralho, não, não, não. Mas esse ult aqui, não, não, rapaziada. Esse ult aqui foi de profissional. Que que é isso? Puta o cara ali, mano. Salvo o meu amigo. Já mato outro. Pelo amor de Deus, velho. O meu bardo, o problema dele é que ele é 880, né, velho? Vocês podem ver pelas jogadas desse jogo, mano. Ou eu acabo com a play, tá ligado? Destruo ela. Ou eu acabo inversamente com a play, né? É, ou eu acabo com a play ou eu acabo com ela. Eu faço ela deixar de existir, deixar de ser possível. Mayumi com voz do Mylon ou Mylon com a voz da Mayumi? E aí, rapaziada. O que vocês acham? Vira, puto. Ah, mudou. É, ser muito bom tem seus... Seus lado ruim, né, velho? Seus downsides. Que isso, cara? O que tá acontecendo aqui? Ai, ai, esses jungles de hoje em dia achando que podem peitar um suporte. Cara, o Everot mandou uma boa ali. Tipo, ali não valia a pena eu lutar no Everot, gente. Porque se eu luto nele, ele não consegue matar os caras, tá ligado? Vai atrapalhar ele. Aí é melhor que você lute as pessoas que podem ajudar a situação da fight, tá ligado? Do que você lutar a fight. Muita gente de bardo desespera. Vê o cara ali, tipo, numa luta e tal, mano, e buta em cima dele. Não, velho, não faz isso. Você vai atrapalhar a pele do cara. Isso já aconteceu diversas vezes comigo. Eu tô matando o maluco e o bardo, ele acha que eu tô morrendo e luta na minha cabeça. Cara, que maneiro. Deixaram o suporte levando a torre do mid. Será que consigo? Não consigo. Não consigo. Estanei, estanei, estanei. Matou. Matou o outro. Perfeito. Perfeito. Eu acho que você tá se divertindo nesse jogo. E eu acho que a Kali tá mó roubada, mas do aí, tá? Tá muito idiota esse boneco. O custo de energia dela, pô, é piada. Pega o dragãozinho. Não adiantou pra tu, é, bro? Não, ele tem dragão de água, ele tem dragão de água. É só ele aguentar. Safe. Mano, todas as links ganharam, tá ligado? Milon, vulgo, Matheus, preciso fazer um trabalho de anatomia. Gostaria de usar seu corpo como exemplo de obra-prima. Estaria disposto a me ceder imagens? Manda DM no Insta. O conteúdo de Rumble Support já foi criado, rapaziada. Eu tenho que mostrar pro mundo o meu bardo. Porque o meu bardo, ele é diferenciado, né, mano? Eu tô fazendo aí mandato imperial, mas meu segundo item já é uma coraço defunto. Meu terceiro item já é um canhão fumegante, tá ligado? É Diana e Zillian, bote. Mas que porra é essa? Sim, o Renekton tá de Ghost Ignite, velho. Eu não sei, mas o cara é o All Might, né, rapaziada? Eu não vou, eu não vou criticar o All Might. Vocês vão, eu não vou. Meu AD Carry está confiante, rapaziada. Meu AD Carry está confiante. Esse bagulho de upar o W, level 1, é bom contra a lane que você perde o comecinho. Porque ajuda muito contra a Poke. Especificamente, né, uma lane assim de Zillian e tal. Ah, Blood Bot? Que porra é essa? Eu devia ter imaginado que não era a Diana. Não pegou o stun, cara. Se tivesse pego o stun, o amigão tava morto. Mas morreu de qualquer forma. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Consegui, consegui. Finge que não aconteceu, mano. Eu, hein? Amigão. Meu amigo, que foi isso que eu fiz? Ainda bem que ninguém do meu time tá prestando atenção no que eu tô fazendo, mano. Senão eu estaria recebendo uma chuva de pingue aqui, cara. Não, não, não. Esse ponto eu já tô fazendo de propósito pra vocês darem risada, mano. Eu tenho que admitir. Essa aqui foi forçada. Meu Deus, cara. Eu não acerto um quê, velho? Ainda bem que eu peguei chuva de lâminas. Pelo menos eu dou um auto-ataque, né, velho? É que eu fiquei muito tempo sem jogar de bardo, mano. A minha habilidade, ela... Ela, tá ligado? Ela enferruja. Aí, velho. Seria injusto se eu acertasse todos os meus ques, rapaziada. Imagina. Joga do jeito que joga e ainda acerta os ques. E os portais? Não tem como, né, mano? Foi só pra zonear. Ó, ó, o stun! Rapaziada! Olha o stun do garoto. Mais um slow. Dale. É isso, velho. Roaming é efetivo. O suporte que sabe o que tá fazendo. Ah, mas se exirem também, o cara é o Barry Allen, né? Você viu o passinho ali, mano? O cara é quase o Ronaldinho. Ih, caralho. O maluco errou o ult. Ah, não, chat. Porra, o cara tá trolando ali, mano. O cara errou o ult. Relaxa, amigão. Aqui a gente joga no limite. No limite do campeão. Fechei meu item. Porra, eu consigo mandar uma ultzinha aqui pra nós, hein? Ó! Só pra comemorar. Já volto pra base. Vendo aqui minha pote. Pego uma pink. Portalzinho dos profissionais. É, não foi tão profissional assim. É, eu não falei que eu ia acertar, velho. Eu falei que eu ia ultar. É, são coisas diferentes. Boa um. Foda-se. Foda-se. Tá desmoralizado, mano. Tá desmoralizado, velho. Foda-se que eu morri. Olha que ult boa, mano. Pegando o Juninho em cheio. Não deixando o Juninho jogar. Ai, o Juninho me matou! É por isso que eu imobilizei ele no começo da luta, né, gente? Porque eu sabia que ele ia ser crucial ali pro desenvolvimento da teamfight, do time inimigo. Então eu já previ, mano. Mas infelizmente o Juninho, ele é... Ele é muito sagaz. Ele é muito sagaz, velho. Cara, não tem como, né, mano? O Bardo. Só de você ver esse campeão andando, você sabe que ele foi um campeão feito pra trolar. É tipo o Tank Engine. Ai! Uh! Deu bom. Felizmente, Samira é um campeão levemente desbalanceado, né, rapaziada? Não, mas você jogou bem. Você jogou bem ali, velho. Tem que admitir. A minha ult é só pra zonear, mano. Vocês têm que entender que a minha ult, ela é pra eu evitar que o oponente vá pra aquela direção, entendeu? Só isso. Porque o bagulho mesmo é solar suporte, velho. Como é que eu mostro que existe uma diferença absurda de suportes? Eu solo ele, velho. É pra isso que eu jogo de suporte. Você tá achando que eu jogo pra ajudar meu time? É... Garantir que eles tenham uma melhor performance. Não, obviamente não. Eu jogo suporte como eu jogo a top lane. Ai, porque eu quero ajudar meu time. Eu sou suporte porque eu quero ajudar meu time. Ajudar o time o quê, pô? Vai lá, mano. Pega Ignite. Pega Chuva de Lâmina. Solo o cara, mano. Se você perde, manda sup-diff. Foda-se, solo o cara, mano. O cara vai falar o quê? Ai. Jogo de suporte pra ajudar meu time. Ajudar o quê, mano? Pega Kill, velho. Se você tem a oportunidade de dar KS, mano, dá. Se você vê seu ADC morrendo, você vai deixar ele morrer? Vai. Se vocês estão vendo que alguém tá correndo perigo, você vai deixar morrer teu irmão? Vai. Aí, pega o Arid. Boa. Eu só deixo o Arid porque o Arid, quando o cara pega, eu também pego o Gold, né? Ó, ó, ó. Preparei. Toma o stun. Toma slow. Toma slow. Passa a parede. Vem time. Toma slow. Toma mais slow. Kill. Morreu. E aí, é? Carreguei. Pensa só, eu dei mais dano que o All Might na top lane. Logo, ninguém deu mais dano que eu, né? Não tem como, mano. Não vê o placar de visão? Não, pra que eu vou ver o placar de visão, mano? Eu olhei quantas vezes eu matei o suporte inimigo. Acabou. Acabou. C teraz. E aí, é? Acabou. Acabou.